Fala povo de Deus, bora pescar? Hoje eu vim de carona com o meu sobrinho aqui, o Val Pesca Móvel aumentou, danhado aqui Hoje veio meu sobrinho, estamos aqui no Tibagi, no Limoeiro Vamos ver se a gente consegue pegar um peixinho para mostrar para vocês aí, galera Está frio, né? Vocês sabem que o negócio não está fácil para pescar nesse invernão aí Mas quem sabe, né? Acho que tudo tem que arriscar Estamos aí, olha o Tibagizão, que massa aqui Daqui a pouco nós mostramos para vocês o peixinho na ponta da linha, se Deus quiser Bora pescar, galera Aí, pessoal, parece que está vindo alguma coisinha aí, olha Peguei o Timborezinho, olha Ah, não, o Lambari, o tamanho do Lambarizão, cara, olha O tamanho do Tambiu Olha isso Aí, esse aqui eu vou segurar para a isca Você viu, rapaz, que Tambiuzão Cadê o Samburá? Está aí, né? Vamos colocar no Samburá Vamos segurar esse aqui para nós fazer uma isca depois, né? Como não tem o caramujo, a gente faz isca de peixe depois Grandão, não, o Lambarizão, cara? Se você ver a massinha já fez efeito Galera, eu nunca vi o Tibagizinho nessa corredeira que está hoje Está muito cheio o rio, está muito cheio E forte a corredeira, viu? Já pesquei várias vezes aqui e nunca vi tão forte Você vem trocar toda a chumbada, colocar toda a chumbada maior Porque está bem forte a corredeira aqui Olha aqui, olha Olha o Barbadinho Barbadinho na mortadela saiu, na Calabresa Vamos soltar para a vida do bichinho Aí, vai lá Olha que dó, pessoal O cachorrinho saiu do lado do barranco, lá daquele barco E está atravessando aqui Meu, que judiação, né? Olha, ele vai sair lá naquele barco Meu, que massa, né? E que dó ao mesmo tempo, né, bicho? É bom Meu, a corredeira está forte, cara Cara, ele está subindo o rio agora, você quer saber Ele atravessou, agora ele está subindo Vai sair lá naquele barco lá, ó Cheguei agora aqui Lá embaixo está feio, meu Subiu demais da conta Você não pegou nada, aí? Olha lá, o cachorrinho saiu lá debaixo do trapício Já está no seco Vai lá, ele subindo lá, ó Que bom de nada, hein, meu? É, pessoal, hoje o negócio não está O maré não está para peixe, né, Paulinho? Viemos aqui na boca do rio Três Boca Aqui, ó Mas, ó, está chovendo já, ó O tempo virou Então, acho que está bem Bem Nubladão Corredeira está muito forte, está para baixo Não beliscou, o peixe não está comendo Só deu os dois lambarizinhos Aquele barbadinho mesmo Paulinho não pegou nada Mas outro dia a gente volta, galera É isso aí Pescaria assim mesmo, né? Tem dia que a gente vem só para Passar o dia mesmo Deus abençoe vocês E até a próxima, se Deus quiser E até a próxima, se Deus quiser Tchau